Pessoas invejosas são perigosas. Os invejosos não querem o que você tem. Querem é que você não tenha. A pessoa invejosa não deseja a sua felicidade, apenas que você não seja feliz. É espantoso, mas o invejoso age mesmo você não fazendo nada contra ele. Abel não fez nada contra seu irmão. Mesmo assim, Caim o matou. Só porque Deus o abençoou. José foi odiado, jogado em uma cova, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, só porque Deus o abençoou. O invejoso não te ama. Os que te amam ficam felizes quando Deus te abençoa. Os invejosos buscam a sua maldição e só se alegram quando você se dá mal. O invejoso se corrói por dentro ao te ver feliz em seus relacionamentos, ao te ver crescendo, prosperando, porque isso expõe as áreas debilitadas da vida dele. Quando você está mal, ele pode até se fazer de seu amigo, de te abraçar, te consolar, mas ele faz isso porque tem prazer em te ver mal. Para o invejoso, é mais fácil te criticar do que procurar crescer ou fazer mudanças em sua vida. E isso acontece porque o invejoso não entende que a solução não está em te invejar, mas sim em ser o tipo de pessoa que Deus pode abençoar. Enquanto continuar com o coração cheio de inveja, Deus não irá o abençoar. O invejoso sente-se muitas vezes sem forças ao buscar suas próprias conquistas, porque gasta toda a sua força e energia invejando você. É a sua bênção de fato que incomoda? Não. Eles são invejosos porque não receberam a bênção que Deus confiou a você. E falham em não reconhecer que Deus não pode abençoar aqueles que invejam o seu próximo. Eles estão sedentos para serem abençoados como você. Mas não percebem que é a inveja que está os matando de sede. O invejoso te mede dos pés à cabeça, à procura de defeitos. Quando encontra algum, aumenta. Quando não encontra, inventa. E o que mais irrita o invejoso é ver que você está prosperando enquanto ele continua preso no mesmo lugar. Talvez você esteja se perguntando, poxa, mas o que eu fiz para me invejarem ou me odiarem? Nada. Algumas pessoas te odeiam porque você é abençoado. Você não fez nada contra eles. Não disse nada de errado. Essas pessoas te odeiam pelo simples fato de você ser uma pessoa abençoada. Mas você não pode parar de caminhar sobre a bênção apenas porque de repente alguém está incomodado, infeliz, insatisfeito. Apenas porque alguém de repente não está satisfeito com a sua felicidade. A maioria das pessoas, quando recebe uma bênção, fica ansiosa para compartilhá-la com seus amigos. E depois que a compartilham, a resposta que ouvem de invejoso é brutal. É como um balde de água fria. O invejoso irá dizer coisas do tipo, ah, isso não é amor, é apenas um sentimento passageiro. Ou então, eu não acho que seja uma boa ideia assim. Ah, isso não vai funcionar. Não vai dar certo. Não adianta nem você tentar. Se você de repente tem uma ideia diferente, criativa, é garantido que o invejoso fará uma das duas coisas. Ou rir de você ou duvidar de você. Por quê? Porque invejar é mais fácil do que construir. E neste mundo não tem jeito. É quase impossível ficar longe de pessoas invejosas. Elas são como mosquitos. Se aproximam apenas para sugar sua vida, sua alegria, sua energia, sua paz. O invejoso não suporta te ver motivado, entusiasmado. É por isso que você não pode deixar que comentários maldosos, críticos, cítricos ou negativos te impeçam de prosseguir. Não importa o que esteja acontecendo ao seu reo do ar. O invejoso irá criticá-lo. Independentemente do que você faça. Mas não gaste sua energia. Nem tempo revidando ataques. Deixe que as suas bênçãos falem por si mesmas. Só que de repente está te criticando. Falando mal de você. De repente, fazendo fofocas. Exponendo coisas mentirosas. Não se aborreça. Nem perca seu tempo revidando tudo isso. Não. Isso significa apenas se o amigo sabe do futuro incrível e tremendo que Deus já reservou para você. Lembre-se, o invejoso não quer o que você tem. Ele quer apenas que você não tenha. Ele não quer a sua felicidade. Ele quer apenas que você não seja feliz. Se essa mensagem foi útil para você, a compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe.